Você tem Um jeito estranho Que nele me assanha E lhe amo demais Você tem Um corpo tão lindo Um desejo infinito E me satisfaz Você tem Na boca a doçura Do rosto a brandura Que tanto me amarro E me agarro Em seus sonhos Pra viver os meus Até Sua voz diferente Me causa arrepio Seus cabelos longos Sempre tão vacios Com seu perfume Tão original Por isso Eu só quero lhe amar Lhe amar de verdade Deixar que o desejo Se faça a vontade Me dê esse amor Um corpo especial Você tem Na boca a doçura No rosto a brandura Que tanto me amarro E me agarro Em sussurro Pra viver os meus Pra viver os meus Diz Eu só quero lhe amar Lhe amar de verdade Deixar que o desejo Se faça a vontade Viver esse amor Todo especial E por Deus Eu só quero lhe amar Diz Mas Do de